Ficou muito marcada nessa sabatina a boa recepção que houve de Sérgio Moro ao indicado, até então indicado, Flávio Dino para a cadeira do Supremo Tribunal Federal durante a sabatina. Eles deram um abraço, trocaram sorrisos e a foto registrada por vários veículos de imprensa está rodando a internet agora dos dois sorridentes se abraçando e fica aquela expectativa de saber o que eles estavam falando um para o outro. Pois bem, o senador Sérgio Moro, ele justificou aquele abraço todo e disse que, sobre a imagem que repercutiu tanto, que foi um encontro cordial, mas isso não significava um indicativo de voto. Eu vi com atenção suas palavras e nós vivemos um mundo polarizado. Eu fui até aí cumprimentá-lo, acho que é um dever de cordialidade e civilidade. Vossa Excelência me perguntou algo, eu achei graça e dei uma risada. Tiraram várias fotos, já está viralizando, como se isso representasse a minha posição. Eu sempre deixei muito claro que eu tenho diferenças com o atual governo e Vossa Excelência faz parte do atual governo. Tenho diferenças profundas e tenho sido um crítico, inclusive da gestão de Vossa Excelência, mas não perderei a civilidade. E acho que esse país precisa disso, para que nós possamos diminuir a polarização. Mas veja que um gesto simples de ir até a Vossa Excelência para cumprimentá-lo, como fiz com o procurador Goner, já, de repente, vira uma celeuma nas redes sociais, como se isso fosse determinante aqui do meu voto. A gente vai mostrar a foto ou o vídeo do abraço, mas é importante, aí está, a foto... Só sorrisos. Pedro Venceslau, só sorrisos. E me parece que isso é muito simbólico, né, Pedro? Porque são duas forças políticas, até então antagônicas, mas estão neste ponto, neste local, juntas. Mas é importante analisar, e conto com a sua ajuda para isso, o que está por trás desse abraço. É um aceno de Sérgio Moro ao, então, futuro ministro do Supremo, Tribunal Federal, já que Moro corre risco de perder o seu mandato no Supremo. Renata Agostinho já nos contou isso, queria ouvir a sua versão desses sorrisos, Pedro. Olha, Marcia, antes só as suspeitas dos senadores com os quais eu conversei, é que, nesse momento, o Dino teria perguntado para ele qual seria o voto. Aí o Moro teria desconversado, os dois deram uma risada, outros acham que eles fizeram alguma brincadeira sobre o Botafogo. E durante ali a sabatina, o Sérgio Moro só fez um pedido ali para o ministro que ele deixasse as redes sociais. Mas o que estaria por trás desse gesto é o futuro político do Sérgio Moro, que vai ter o seu mandato questionado ali no TSE, tem opções jurídicas depois disso, e uma delas é recorrer ao próprio STF. Então, os dois podem acabar se encontrando lá na frente. Márcio.